E se alguém lhe convidasse para ser modelo de um retrato feito à mão? Porém, ao mesmo tempo, você também teria que retratar a pessoa que lhe convidou. Uma troca justa. Mas, tudo isso com um pequeno detalhe. Sem olhar para o papel. Você toparia? Em 2016, a artista Ana Francotti se instalou na Avenida Paulista e passou a convidar pessoas para participarem do desafio. Faça um retrato cego seu se você fizer o meu. Não precisa ter nenhuma intimidade com desenho, e muito menos ser um artista. Basta desenhar a pessoa no papel, mas sem olhar para ele. Segundo Ana, esta é uma técnica de autoconhecimento. O desenho cego é um exercício de curso de desenho. Ele serve, geralmente, para o desenhista soltar o traço. Ali no traço, você traz toda a sua história, todo o seu jeito. Você traz toda a sua pessoa mesmo, sem intermediários. Um trabalho artístico e reflexivo, que também teve que se readaptar a este momento pandêmico em que nos encontramos. Com o isolamento social, Ana resolveu executar o projeto no modelo online. Os desenhos cegos são feitos através de lives no seu Instagram, e depois de prontos, passam a compor o perfil do projeto, ver e desenhar. O que me motiva no meu trabalho de arte hoje é isso. É tirar a pessoa de uma rotina, entre aspas, de um padrão que já se vive, ou seja, está muito ligado com o questionamento. E você acha que acabou por aí? Eu também fui desafiado pela Ana a fazer um retrato cego. E este foi o meu resultado. Até que eu não me saí tão mal, né? Agora, confere aí como ficou o meu retrato, feito por ela. Eu queria aproveitar e convidar a todos que estão nos assistindo para vir até o Instagram, arroba ver e desenhar, aceitar o desafio do retrato cego e descobrir o que tem por trás do seu traço.